Galera, rapaziada, olha só a situação que está no Rio de Janeiro. Galera, moradores registram aí assaltos em Copacabana aí. Meu, a galera, a coisa lá no Rio tá feia, rapaziada. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse vídeo aqui tá pra vocês verem como é que tá a situação no Rio de Janeiro. Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que dê essa moral, se inscreva. Deixa o seu like e também o seu comentário, porque, galera, eles são muito importantes pra mim. E vamos acompanhar aqui, galera. Olha só isso aqui. É, tem vídeos antigos aí, né, que o Rio sempre foi, é... Sempre aconteceu essas ondas de arrastões, de roubo, mas parece que tá ficando pior, galera. Parece que tá piorando. Olha só aí, gente, ó. Olha só aqui, galera. Olha só a situação aí, ó. Vamos ver o que que eles vão fazer no ônibus aqui, ó. Olha como já vem o ônibus aqui, ó. Olha a situação que tá vindo esse ônibus aí, ó. Olha só isso aí, gente. Olha só, galera, ó. Olha a quantidade que tem em cima do ônibus aqui, ó. Cara, é tentando abrir a porta, galera. Olha só essa... Olha essa cena aqui, o cara tentando abrir a porta do ônibus aqui, ó. Olha só isso aqui, gente, do céu, galera, olha. Olha só isso aqui, gente. Olha a mulher com a criancinha no braço. Meu Deus do céu, galera, que loucura isso aí, gente. Olha só. Galera, triste demais isso aqui, viu? Uma cidade tão linda, tão maravilhosa como é o Rio de Janeiro. Eu vou voltar de novo aqui, só pra vocês pegarem de novo aqui, essa parte do ônibus aí, galera. Olha só. Cara, isso é impressionante uma cena dessa aqui. Então, galera, compartilhando com vocês aí esse vídeo que tá circulando aí nas redes sociais aí, a situação que tá o Rio de Janeiro. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Um forte abraço pra todos que seguirem o canal. A gente se vê, galera, no próximo vídeo.